E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostas esportivas, né? O que eu tô acostumado a falar aqui pra vocês, mas é um assunto que é um pouco delicado e que muita gente insiste nesse mesmo erro. É um principal erro dos apostadores iniciantes, né? Recuperar apostas. Mas antes de eu passar todo o vídeo e alguns exemplos pra vocês, pra que vocês possam entender de uma vez por todas, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beleza, galera? Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. Não tem que recuperar red. Não tem que recuperar red. E aí o cara vai lá pra mim no Instagram e fala o seguinte. Eu sempre abro a caixinha de perguntas, né? Inclusive se você ainda não me segue, segue lá. O cara chega pra mim e fala o seguinte. Sérgio, se eu tomar um red e na próxima aposta eu dobrar o valor apostado, a probabilidade de eu perder dinheiro é bem baixa, né? Aí o que é que eu vou falar pra um rapaz como esse, né? O que ele não viu ainda que é muito mais profundo. A aposta esportiva é muito mais profunda do que o que ele imagina. É muito importante ter gestão de banca. A gestão de banca é aquela coisa. Sua banca tem que ser sua empresa. Então você tem que trabalhar ela, cuidar bem dela pra que ela possa gerar lucro pra você. E quando você dobra o valor apostado, se você pega uma sequência ruim, cara, quantas apostas? Depende muito, né? Primeiro, porque muita gente não divide a banca como deve ser dividida. Eu já vi por aí caras participarem de grupos pagos e dividir a banca em 10 unidades, dividir a banca em 20 unidades, dividir a banca em 30 unidades, né? E principalmente o cara que tem uma banca de baixa, uma banca de 50 reais, uma banca de 100 reais. O cara vai querer dividir a banca em 100 unidades, por exemplo? Não quer. Deveria, mas não quer. Ele quer ganhar dinheiro rápido, quer transformar de 100 pra 200, de 200 pra 400, de 400 pra 1000 rapidamente. É isso que ele quer. E o cara vai pegar esse valor, vai apostar 10 reais no jogo, aí vai perder. Aí vai apostar 20. Aí vai perder. Aí vai apostar 40. Quando viu, já foi 70% da banca em 3 apostas que ele fez. 3, 3. 10, 20, 40. 10 mais 20, 30. 30 mais 40, 70. 70 reais foram embora. Se sua banca for de 100 reais, 70% da banca foi embora. Rapidinho, assim, ó. E aí ele quebra a banca, né? Se você já quebrou a banca, provavelmente foi porque você saiu da gestão. Se você sair da gestão, se você aumentar o valor apostado, se você querer recuperar a aposta, você vai ficar, ó, nisso aqui, ó, num ciclo vicioso que você não vai sair do lugar. Você vai continuar quebrando banca atrás de banca. Você só vai parar de quebrar quando você passar a fazer gestão de banca. Quando você realmente parar de recuperar a aposta, né? Parar de tiltar. E aí, o que é que você tem que entender? Eu já falei pra você. Sua banca é sua empresa. Mas recuperar a red, você entra numa bola de neve, né? Você quer recuperar. Quando você vê, você já não quer recuperar aquela aposta que você fez de 10 reais. Você quer recuperar seu prejuízo todo que você já tá nas apostas. 1k de banca que você já perdeu, 2k. Somando tudo, o acumulado, você fica com menos 2k de prejuízo. E aí, sua banca era de 100. Você sempre fazia banca de 100, 200, 300, 500 no máximo. Quando viu, você já perdeu 2k. Aí você quer botar mais uma banca de 2k pra você recuperar tudo que você já perdeu. Esquece, cara. O que você já perdeu, perdeu. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o cara que perdeu um carro, não foi? Como foi que ele chegou a isso? Foi justamente dessa forma. O cara não consegue parar, apostando um atrás da outra, querendo recuperar tudo aquilo que já perdeu. E eu sempre falo pra vocês, esquece. Esquece tudo que você já perdeu. Se você continuar nisso, você vai continuar entrando numa bola de neve. Então você tem que parar de tentar recuperar a red pra você parar de perder dinheiro. É simples assim. Pare de recuperar a red que você vai parar de perder dinheiro. Faça uma gestão de banca que sua banca vai durar mais. Pronto. Acabou. É basicamente isso. Só que é difícil entrar na cabeça das pessoas. As pessoas acham que é fácil. É fácil fazer apostas esportivas. É fácil recuperar a aposta. Vai fazer marketing gay. Vai dar tudo certo. Não é bem assim não, cara. O red, você tem que aprender a conviver com ele. Ele faz parte. Do mesmo jeito que a gente tem red, a gente tem green. Eu tô aqui todos os dias trazendo análise de jogos pra vocês. Sempre que tem jogos do futebol brasileiro, eu tô trazendo análise pra vocês. E eu tenho greens. E eu tenho red também. Faz parte. Eu não fico por aí dizendo, se gabando, que eu acertei tudo. Ou então acertei 3, errei 1. Não. Faz parte. Acertar e errar faz parte. Do mesmo jeito que eu acerto 3 e errei 1, eu posso errar 3 e acertar 1. Isso não me faz ser pior nem melhor. Agora, tudo depende de como você lida com red. Se você sabe lidar com red, você vai viver tranquilo. Se você não sabe lidar com red e você quer fazer apostas esportivas, sinto lhe dizer, mas você vai se prejudicar muito nisso. Porque recuperar red não dá, cara. Você vai entrar numa bola de neve. Quando você vê, você tá vendendo suas coisas pra fazer aposta. Você perde um celular, perde uma moto, perde uma bicicleta. Quando vê, perde um carro, uma casa. Já teve gente que perdeu isso. E como? Recuperando a aposta. Então, não caia nessa onda. Tudo bem que dá certo. Quando você chega lá, mete 10 reais no jogo e você perde e depois você mete 20 e ganha. Ah, isso é uma sensação muito boa. Mas o caminho que você chega é simplesmente quebrar a banca. Que é o caminho final, né? A sensação de ganhar uma aposta que você dobrou é muito boa, né? Eu sei porque eu já passei por isso. E aí você se sente um deus. Porque você colocou lá os 20 reais e agora você tem uns 40, né? Só que aí você vai fazer isso de novo e de novo e de novo. E aí você, quando vê, quebrou a banca. E aí? Como é que fica? Quem avisa, amigo, é. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.